As crianças da Vila Nossa Senhora de Fátima festejaram o Dia das Crianças com muita alegria no projeto Criança Feliz, idealizado pelo empreendedor João Monteiro, em parceria com uma grande equipe que, além de levar alegria às crianças carentes, realizou a festa com distribuição de brinquedos, brindes, algodão doces e bolsas de guloseimas para diversas crianças. Com o tema do Sítio do Picapau Amarelo, se apresentaram personagens caricatos levando animação a todos os presentes. Gente, estamos aqui no Alto de Fátima com a realização do nosso projeto, então só tenho que agradecer a cada um que colaborou, que ajudou, obrigado mesmo pelo apoio, quero agradecer também a todos os moradores daqui que colaboraram, que participaram, obrigado fundo do meu coração.